Table with M, última DLC. O que tá acontecendo aqui? Conteúdo descarregável, vamos ver. The Executioner. Será que isso aqui também é grande, mano? Aqui temos... Tivemos duas DLC grandes, meu nome. Com a Kid, mano. Essa aqui talvez seja do Joseph. Não sei. Vamos ver. O Executador. É esse cara aí? Novo jogo. Vamos na tranquilidade. Bora ver, bora ver, mano. Dá o play aqui no tempo. Vamos ver o que se passa aqui. Ai. Bora lá. Continuação. Continuação. Testes. Vamos ver. Qual é que é? Sua filha está... O quê? Turrija? Oxi! Tá em espanhol? Ah, não. Para libertar, ela terminará de se conectar a STEM e eliminar os sujeitos desde dentro. O DLC é a Chopaya? Tá em espanhol? Como assim? Sua aparência física no STEM será la tuya. Pero en facto por as... Bom, vamos ver como é que é, né? A última coisa que falta fazer é isso aí. É a DLC da... Sei lá, da mulher do... Do Sebastian? Ela mesma. Nós vamos suportar você, mas você tem que agir antes que isso aconteça. Plot twist. Amira. Eita! Eu sou ele! Eu sou o Executioner. Interessante. Por favor, esteja em português agora. Ah tá, era só aquilo. Estabelecer sincronização. A inserção do indivíduo de teste final foi realizada com sucesso. A sintonia com a criatura com cabeça de cofre foi verificada. Você deve ser capaz de usar a nossa onda portadora para procurar vestígios residuais de emoções fortes. Novos arquivos de diretrizes serão transmitidos para sua disposição no ambiente. Ou seja, vai mostrar o lado de uma... Do cabeça de cofre. Ele é uma pessoa também, na STEM. Vai procurar por emoções fortes? Vai para a mansão dos victorianos. Primeira pessoa, inclusive. Ela não tem nada. Beleza, né? Eu tenho uma marreta de amassar alho. E... Amassar carne. Fala com os vitros. Também chuto? Peraí. Ali é a minha vida? Fala uma cara. O que é isso? Ah, mas agora você vai... Você vai tentar contra mim? Você não é meu amigo? Lançar o inimigo. Ataca o inimigo até que ele esteja cambaleando. Agarre os com C e os lance. Ele me ataca? Perfeito, sim. Seu merdinho. Oxi. Agarra ele! Ataca o inimigo até que ele esteja... Ah, tá. Tem que atacar ele. É agarrar. Tá bom. Você não morreu. Eita! Seu merda! Ah, tem que atacar ele em algum lugar específico. É isso? Eu posso segurar ele para sempre? Ah, tá. É aí. Ataca o inimigo está pejorando. Então, pressione R para executá-lo. Ah, tá. Agora é tutorial. Entendi. Nossa Senhora. Tá, tô entendendo. Eu ganhei moedas para guardar no cofre. É isso? Bora, meu bruxo. Mas que casinha. Eu preferia estar em terceira pessoa. Procure sua filha. Diária da sua filha. Papai, o doutor disse que você estava vindo me ajudar. Você não vai chegar aqui? A mão está por toda parte. Estou ficando louca. Eu sou o Sebastian ou o pai do Huvik? O que é isso? Eca. Quem foi que fez esse trabalho aqui? O que é isso? Quem gozou aqui, meu bruxo? Não faço isso, não. Nossa. Meu amigo. Sai agora, meu filho. É o quarto de um garoto na puberdade. É assim. Cué. Peças. Tô ganhando moedas para guardar no cofre. Beleza. Então. Hum. Tem algo aqui, hein? Diário de sua filha 3. Eu vi um homem matando os monstros. Acho que devo ir encontrá-lo e ver o que está acontecendo. Ele deve saber. Papai, mas caso ele seja um maníaco, eu estou deixando minhas cartas e outras coisas aqui. Boca obscena. O que é isso? Caramba, vai quebrar a porta, mané. Tem mais nada aqui para onde ir? Diretriz de Mobius 2. Eliminando o indivíduo de teste CB212. É uma twister? O que é? Essa experiência irá explorar o método de restauração de dentro do ambiente STEM. Seu objetivo é resgatar sua filha, que já está dentro da STEM, eliminando todos os outros indivíduos de testes conectados. Indivíduo CB212. Um assassino condenado completamente dominado pela STEM. Sua influência cresce e interfere nos padrões de memória da sua filha. Mate o CB212. Informação suplementar. A STEM corrói as memórias de um indivíduo de forma progressiva, gradualmente alterando sua personalidade e sua aparência física, até que finalmente o indivíduo é completamente dominado pela STEM. Com base nos dados do incidente Huvik, pode-se desduzir que a entidade Huvik era capaz de abandonar o sistema STEM, entrando o corpo físico do indivíduo de teste Leslie Withers. Esse primeiro teste vai explorar os efeitos da degradação mental produzida pela STEM em métodos mais convencionais de saída. As transmissões do exterior, bem como o segmento dentro da STEM, estão sujeitos a erros e atrasos. Use seu próprio critério em qualquer confronto. Estados da conexão, sete de vidas, adolescente, detetive, irmãos gêmeos, assassino em condicional, paciente do psiquiátrico, ex-soldado, pai da jovem adolescente. Que isso? Encontre a porta a serbida antes de 12. Agarrar? Oxi! Se você não está vendo as missões, procure a área com o scanner. Que scanner? Ah, é só apertar o botão. Diário de sua filha, 4. O homem disse que ele era um assassino e seu trabalho era matar os monstros. Também disse que estava coletando essas estranhas fichas e queria que eu ajudasse. Mas quando eu tentei colocar uma em meu bolso, ele começou a gritar e me olhou com um olhar assustador. Ele podia me matar se eu tivesse, se ele tivesse fugido. Mas também podia me matar se eu ficasse. Que diabo é isso? Entendendo nada, mano. Para que servem essas moedas, hein? Fichas de memória podem ser usadas nos cofres das lojas. Tá, ela falou. Como assim? Diário de sua filha, 2. Todas essas pessoas estão vivas ou estão mortas? Essa é a loja? Armandilha de arame farpado. Dinamite. Dá para comprar nada, mano. Que doideira. Tá, aqui é para salvar. Ah, ele era o açougueiro lá da loja da coisa. Ok. Carinha em tanto aí. Deixei algo passar. Aqui em cima tem uma porta dessa. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Talvez. Não. Aqui. Eu aperto o botão e já desce isso. Botão esquerdo do mal direito. Ok. Espera aí que está dando uma bugada aqui. Deixa o chat um pouco mais longe. É, agora sim. Ah, tem faculdade tendo diários, é isso? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui do jeito de ir para trás. Ah, tá. Tem uma porta aqui. Vacina. Calma. Venha. Eita, você é diferente. Ah, que mentira você aguentar isso? Você é um mentiroso do caramba, hein? CB-212. Aqui está. O barulho é isso? Tá, o primeiro tutorial. Esses morrem. Cara da motosserra, e aí? Transcrição. Indivíduo CB-212. Assassino. Ninguém disse que ia ser assim. Índice temporal 01. Esses filhos da puta mal sabem lutar. Índice 2. A velha senhora que me trouxe até aqui poderia ter se mostrado mais alegre. Índice 3. Que diabo colocaria um garoto aqui? Pensei que esse lugar estava cheio de zumbis sem cérebro. Índice 4. Quem é o seu pai? Quem diabos é esse? Por que eu deveria me importar? Índice 5. Sabia que não podia confiar nessa merdinha. Tentando me roubar. Índice 6. Que porra é essa? Ouço alguém sussurrando pra mim. Índice 7. Você está tentando entrar na minha cabeça? Você acha que me conhece? Índice 8. Não fique me dando ordens. Índice 9. Onde vai aquela garotinha? Ela tem que estar por aqui. Índice 10. Agora entendo o que você quer. Me enganou. Para vir aqui. Índice 11. Você acha que eu sou o seu rato de laboratório? Você acha que me controla? Eu vou mandar todos vocês. É assim que foi. Que aconteceu isso então. Cadê ele? Cadê ele? Meu amigo, esse jogo é doido. Você acha que eu vou assinar tudo mesmo? Não. Não tenho certeza de nada. Nessa vida. Aqui não foi um olhinho pulando? Caraca. Esse é um dos assassinos. Fácil. Fácil. Ó. Tá, eu tô vacilando. É só esperar atacar, desviar e tomar. Não, não é só fazer isso. Perdi a cabeça de... Perdi a cabeça, meu nome. Vamos lá, vai dar certo. Bora, olhão. Faça o trabalho aí. Eu tô bem perto agora. Essa merdinha. Sádico. Sádico. Droga. Você é um merda. Você errou. Por que você é um merda? Saco. Nossa senhora. Olha o tanto. Vai. Agora eu vou morrer para os bichinhos. Desapareça, por favor. Olha a minha vida, mano. A motosserra já está vindo na loja. Caraca, eu posso usar também? E contra o arquivo Mobius. Deixa eu voltar lá e usar uma... Uma vida, mané. Deixa eu ler esse arquivo logo, vai. Diretriz de Mobius 3. Elimina o indivíduo de CB207, gêmeo. A taxa de perda de memória da sua filha foi bastante reduzida com a morte do CB2012. Pode-se supor que a sua influência sobre os outros foi anulada. Os dados indicam que sua filha está em movimento, possivelmente com o indivíduo CB207. Elimine-o. Os dados serão registrados e o progresso e a estabilidade de dominação do STEM serão analisados. Formações complementares. Indivíduos dominados são usados pela STEM para emitir uma onda que deteriora a memória e força de vontade das outras pessoas na área. Essa função auxiliar serve para acelerar a dominação da STEM. Testes e análises são necessários para determinar o efeito de remover um ponto de transmissão sobre a extração estável de um indivíduo em um estado de memória-alvo. Ou seja, não entende nada. Impulso para frente e adicionar o inimigo há um tempo. É isso aqui, né? Eu aprendi agora. Esse me atrapalhou. Deixa eu voltar aqui que ele tem vida. Obrigada. Obrigada. Só tinha que poder correr para trás. Para trás já anda muito lerdo. Nossa, sangão. Cadê? Cadê esse merda? Quem tem me atacando nessa merda? Tem um terceiro, mano? Engraçado. Chega de viver, né? Seu merda. Chega de viver, né? Chega de viver, né? Estamos na casa do Ruvik Eu sou o pai do Ruvik, provavelmente É isso mesmo, BH? Sou o pai do Ruvik? Ou não? Por que tu não grava essa gameplay do YouTube, mano? No YouTube? Ah, tá. Falando com outra pessoa. O que é isso? Teleportar-se? Para qualquer outro cofre próximo para evitar obstáculos. Isso é legal. Não, calma. Antes disso, deixa eu ver aqui. Ué, essa sala existe para nada? Beleza, então. Meu amigo. CB-207 É o gêmeo. Bom, vamos lá, né? Transcisão. CB-207. Gêmeo. Criança perdida. Índice temporal 1. Meu irmão é tão bom te ver de novo. Sua perda era insuportável. Índice temporal 2. Eu vim aqui para me isolar e encontrar consolo de alguma forma. Eu sabia que você estaria aqui. Índice temporal 3. Sim, eu sei. Combinamos de nos ajudar, mas agora me sinto com medo. Índice 4. Não, eu estou mudando. Basta olhar o meu corpo. Você não vê isso? Por que você não está mudando? Índice 5. Você sabe. Sinto que não é só o meu corpo. Nossa mente está mudando. Índice 6. Quem você acha que é? Quem você acha que é essa garota? Certamente ela não poderia estar trabalhando para eles. Isso é inconcebível. Índice 7. A garota fugiu. Acho que nós, digo, eu a assustava. Índice 8. Essa coisa no meu coração não para de crescer. Você sente isso também? Índice 9. O encapuzado me observa. Ele é a morte, o Huvik. Nós podemos brincar. Como quando éramos crianças. Que isso? Quem é o gêmeo? Ah, é os dois grandões? Olha, eles têm todos... Eles têm... Todos têm lore, cara. Interessante pra caramba. Olha. Aqui alguém vindo. Saiu, seu merda, seu merdinho. Que é um ganado normal. Me dando... Porrete. Se fosse o grandão, beleza. Pô, o normalzinho, mano. Para com essa merda. Começa não, hein? Começa não, hein? Sai! Camelo de merda. Para mim, ganado é qualquer inimigo normal de um jogo, tá? Eu falo, chama de ganado mesmo. Não confundi. Não confundi, não. Dá raiva, cara. Esses inimigos normalzinhos. Porque eles são umas merdinhas. E eles dão dano... Não! Pera aí. Me dê itens, por favor. Pura. Não moeda, não, porra. Caramba, isso aqui tem que acertar... É difícil. O alcance é tão longe que... Para acertar é chato. O alcance... Chama, né? Olho da... Olho de merda! Venha morrer! Venha morrer! Tereza! A honra Dropa item aí, meu nobre Pô, morri pro granadinho, mano Ah, não, foi o granão? Que coisa, para com isso Tá, dois de uma vez, já dá pra mandar Dá pra mandar brasa já, duas de uma vez Ó Já, tamale Ué, ele não tordoou Estranho Oxi, 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 oxi Isso tá errado É, eu não tô levando dano Então tá de boa Isso tá errado Isso tá errado Isso aí foi errado, meu bruxo Tô obrigado a matar pra mim Sai daqui O bruxo, você tá no lado errado aí Vem pra lá Ah, tinha cura aqui Sai do meio Ganadinho Sai do meio Sai Engraçado Ah, mano Vai se lascar Tá vendo? Erro ataque Vem pra cá Seu merda Cadá? Vamos, viu? Você bate nele Dá dano também Não precisa matar ele Se eu não acredito, não Fica como matar uma porrada também, mano Se eu soubesse disso Beleza, então Fazer igual a primeira vez Tem que esperar ele sair, ó Ele sair e fazer animação normal Aí sim Cara, tinha como fazer um bagulho nele ali Au Ok Sai, sai, sai Sai, sai Oh Desgraçado Muita raiva, mano Esses bichos normais aí, velho Ficando já com o Pukito Tá, enfrentar ele no porrado não parece muito boa, não Pouco dano, é pouco dano E o bicho é brabo Será, 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 será Para com isso, cara Meu Deus Mas já porque tá dizendo que fica delícia Onde está Deixa eu ver isso aqui O que? Dá pra executar Ah, não Tá de sacanagem Legal, aprendi a dar o passo pra trás Isso é bom É pra cá, vem É pra cá, vem Mas não executei exatamente Ai Ai Vamos lá Toma Agora você pode comprar o ranking máximo de manições na loja, vamo 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 ir na loja vai Vamo ver qual é que é isso aqui Encontre o arquivo Mobius Estou aqui na série Loki por acaso? Diretrizes de Mobius 4 Elimine o indivíduo de teste CB204 Apesar da degradação da memória da sua filha ter diminuído Mas os símbolos dos indivíduos restantes por parte da STEM progrid de forma constante O único indivíduo confirmado ainda na casa é o 204, o detetive Acesse a área correspondente e mate o detetive Oh, mas peraí, é o Sebastian então? Nesse momento não podemos garantir que a morte do indivíduo Deteste e a remoção da sua influência leva diretamente a preservação da memória Tente a possibilidade de que um elemento desconhecido esteja afetando a integridade das memórias dos indivíduos Será, meu bruxo? Será que eu vou ser subjugado? Porque eu perco por ser baixa, né? Acho que são todas as pessoas que estavam na STEM, né? Vamos ver aqui agora Eu tenho 142 moedas Tem como usar isto daqui? Não acho tão legal Dinamite 30 Como assim? Gasolina, 10 de 10 Ah, eu posso simplesmente usar Ah Comprar uma dinamite, vai Não consigo? Aumentou o rank Droga, devia ter feito isso Hum, que fiz merda Gastei dinheiro à toa aqui Caramelou a mão Bom espaço Doutor Salvador Eu estou jogando Doutor Salvador no bruxo O que é isso? Superar a câmara de execução para tirar a recolha O que é? Nem deu tempo, mano Vamos ver o que é Vamos ver o que é Ah, é tipo uma missão Tipo aquele de Devil May Cry lá As missãozinhas Oh Ele explode Pô Que diabos Ah, enchei minha vida Muito bom Gostei Ah, ele não joga até lá O que? Por que explodiu? Não entendi nada Mais alguém? Mais alguém? Estou ouvindo Quem? Ah, muito legal Deve ser Cadê? Vai vir ou não vai? Estarei denevidos Por certeza O que mais? O que mais? Sensacional É bom que eu ganho moeda Só um Vai ser um inimigo forte Ué Por que? Está esse símbolo nele Moedão? Símbolo do moedão Entendi Passei? Do jeito sim Foi massa, né? Massa demais Quantas moedas eu tenho? Agora Como que eu vejo? Ih, eu não consigo ver, eu acho Quer dizer, eu consigo ver quando eu pego a moeda Mas 75 Nossa, falta 5 Dá para de upar a arma a mais Bom, enfim Vamos continuar lá em cima Quase tem uma sugestão Um jogo da Pictures Little Hope E Man of the Maiden Caraca Não conheço nenhum desse Para de ser o saco Nossa, você está Essa investida é muito longe É muito boa Ó, daqui ó Não, não foi Oxi Oxi Ele foi nada agora 80 Ele precisa de voltar lá depois Moedão Oi Um rato Corajoso, hein Meu filho Oxi Por essa eu não esperei Por essa eu não esperei Não esperava Ó, a sombra, que legal Tá esperto com atrás, né? Tranquila Vai ser alguém do armário aí? Creio que não Eu sou o boss Agora Literalmente Nossa É muito bom ser o boss, meu bruxo Diário da sua filha 7 Eu estou bem O cara de óculos Não precisa ser alguém Com quem eu deva conversar O Joseph Eu ainda ouço sua risada Na minha cabeça Não acho que ele sabia Mais quem era Acho que o truque Para manter minha sonoridade É pensar em todas As coisas que farei Quando sair daqui Vai ter VR hoje? Vai, é um bruxo Daqui a pouco Depois desse jogo Eu já jogo VR Essa é a minha filha? Será? Provavelmente é, né? Oxi É ele Antes disso Vamos explorar Pera, a porta tem que Esteja fechada A porta Vamos lá Eu estou achando estranho É o Joseph Fio detetive Pode mandar Rank 3 Ah, tem Rank 4 ainda Ah, vamos logo, né? Não precisa de pressa, não Arquivo de registro Número CB204 Detetive Fase 5 Na fase 4 Nossa detetive exibiu repetidas vezes Exibiu repetidas vezes Deu mostras De perda de autoconsciência Bem como tendências suicidas Involuntárias Contamos Pelo menos Quatro tentativas O indivíduo também mostrou Deformação física Intermitente A recuperação inicial do indivíduo Interveu o curso E no momento ele perdeu A autoconsciência A influência da consciência De outro indivíduo Faz parte da dominação Desse tema As memórias do indivíduo Parecem desorganizadas E A capacidade de falar é mínima Tá meio ruim essa tradução E aí, junto com a minha leitura Que também é ruim Aí, tá bom Hum E aí, você está Eita Tá com coceira aí, meu filho Tá com coceira aí, meu filho Putz Vai ser difícil Ele atira É sacanagem Que pouco ele jogou em mim Isso de cura Ah Não Quem fez isso Onde ele está Muito cuidado Chame Boa Boa De primeira Muito obrigado Pelas muitas moedas Como que eu uso a motosserra Será, hein? Bockeys molotovs Caraca, mano Essas delícias estão bem feitas, hein? Oh Assim O jogo não me deixa fazer nada Porque está em ceninha Legal Olha, eu tenho 10 combustível Peraí, mas faltou coisa para explorar, mano Acho que eu não gosto Faltou coisa para explorar Calma aí É É, vamos explorar Antes de continuar Bom que tem uma cura aqui Será que tem? Agora eu estou curioso Ah, eu só vou dar a volta Nossa, mano Eu dou até o ouvido Abrindo essas portas Aqui, ó Eu não andei por aqui Olha Diário do seu filho Seis Como eu cheguei aqui Afinal Tento me lembrar Mas não consigo Acho que tinha uma terapia Meu pai e eu Discutindo sobre isso Ele disse que Rubem Poderia me ajudar Mas não confiava nele Mas eu tinha que tentar Então eu falo com o Rubem, mano Parece que ele pegou a moeda Fazendo querer Oxi Ih, mané É bugado aqui, ó Eu tenho que manter pressionado Não levanto Boa Bom Acho que é isso Aqui não tem mais nada, não Era só isso mesmo Oi, ratinho Agora vamos voltar Como é que ela leva Se acaba em 2025? Doe, mano Abre, ó Tá acabando, tá? Falta Três horas Três horas pra acabar É, meu bruxo Acabei de saber Que o meu cunhado Foi preso, mas não Ih, rapaz O que ele fez? Eu não consigo fazer mais nada Ela foi pra luz Luzel pegou ele em alta velocidade Ué, Kimimi Guiara de sua filha Oito O que o meu médico está fazendo aqui? Eu ouvi andando pelo corredor O Rubem? O Rubem é o médico dela? Puts Isso vai ser angustiante Cara, se quebra E cura Aqui tem cura Home Invade Tem uma conquista Caramba O efeito da marido na água E agora? Temos que ir atrás de quem? Temos um outro local aqui O CB qual? Twister? DITIS de imóveis 5 Elimino o indivíduo CB 205 Soldado? O que será que é esse? Como antes Com a morte do CB 204 A taxa de perda de memória De sua filha diminuiu No entanto Todos os outros indivíduos Mostram uma deterioração Mais avançada do que Registrada anteriormente Devemos investigar mais Coincidentemente Um caminho no coração Da mansão se abriu Também localizamos O indivíduo CB 205 Um ex-soldado O CB 205 Deve ser eliminado A erradicação Dos indivíduos de testes Fará que a garota Seja a única A ter qualquer memória No entanto Existe uma forte possibilidade De que as memórias Não sejam intactas As localizações Aproximadas Dos indivíduos Restantes Podem agora Ser determinadas Mas a deterioração Das memórias Dos outros indivíduos Sugere que a dominação Da STEM sobre eles É uma realidade Informações complementares O aparecimento Dessa nova área Dentro da mansão Sugere uma ligação Com a entidade Huvik E acredita-se Ser um efeito Residual Da sua presença Não se sabe Se parte da sua consciência Ainda está dentro Da STEM No entanto A garota está agora Em um caminho linear Fora de nossa observação A influência Da entidade Huvik Pode ser responsável Por essa mudança Cruzamos os arquivos Anteriores Sobre o caso Huvik Bem como As motivações Do indivíduo Deteste a partir Das suas transições Individuais Muito texto Mané Agora Vamos achar Bora Temos mais um teste Ali Meu amigo Então Diário de sua filha Nove Eu sei que devo Ter visto Todo tipo de coisas Assustadoras Mas não me lembro Então Não sinto medo Meu amigo Olha isso Vamos ver isso aqui Muitas moedas 104 moedas Vamos ver O que podemos fazer aqui Vamos melhorar Escudo Coração Aumenta o máximo Da barra de saúde 20 Bora Sim Importante Até o molotov Vou pra um Vai Nossa 20 Caro Pacete Aumenta os danos Quais a dola Motosserra A arma Não consigo mais Melhorar Precisa de 100 Pô Eu tava com 100 Mano Vacilei Deu uma vacilada Agora Levaram ele Pra delegacia Mas provavelmente Vai ser preso Por ser de menor Não vai ser preso Por ser de menor Que isso Mano A jogo Agora fora Alguma vez Na infinita Ragnarok Vamos ver Qual o desafio Desgraça Deu dano em mim Ainda Deu dano em mim Não Caraca Desgraçada Tá aparecendo na minha frente Deu dano em Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.